Olá, eu sou Valentim Brás, consultor de numerologia e tarólogo. Nesse vídeo eu quero falar sobre um número mestre, o número 11, um número muito importante na numerologia. O 11 na numerologia tem aspectos relativos à espiritualidade, à mediunidade, à sensitividade. Há pessoas que têm geralmente uma intuição em comum, uma habilidade de ter uma compreensão metafísica muito clara das coisas. Se você tem o número 11 no seu destino, se você nasceu no dia 11, se a soma do seu nome é um 11, você tende a ter estas características. O 11 abre todas as portas e todas as possibilidades e pode fechar todas as portas e todas essas possibilidades. Tudo depende do modo como você age com relação à sua espiritualidade, à sua vida simples, ao seu modo, aos seus desejos, aos seus sonhos, àquilo que você deseja para outras pessoas. Porque tudo aquilo que você deseja para uma outra pessoa, se você tem o 11 como destaque, você pode conseguir. E trará isso para si também. O contrário também funciona. Quando você deseja o mal, você consegue e também atrai ele para si. O 11, quando você não sabe que o tem, quando você não o compreende, ele inclusive traz para você algumas perturbações psicológicas, alguns estados mentais difíceis de lidar. Quando você compreende o como e o porquê e, principalmente, a maneira de lidar com ele, você pode resolver esses problemas, atingir seus objetivos, chegar a pontos que você nem imaginava em sua vida. Basta a compreensão e uma atitude simples, porém efetiva, para lidar com esse aspecto do 11. Ele é um número poderoso, ele é um número que lhe dá habilidades incomuns, Ele te torna praticamente uma pessoa com uma grande capacidade de compreender metafisicamente o mundo à sua volta. O 11 torna as pessoas extremamente carismáticas. Então você atrai a atenção onde quer que você esteja, onde quer que você vá. Logo, você pode atrair tanto aspectos positivos das pessoas quanto os negativos. Portanto, quando você se conhece, sabe quem você é e sabe que o 11 faz parte da sua vida, você pode lidar de modo muito mais efetivo, de modo muito mais prático, seletivo e correto com relação à energia desse número. Faça uma consultoria de numerologia. Saiba mais sobre você. Saiba mais sobre o seu potencial, sobre a sua capacidade. Saiba onde você pode chegar e como a consultoria lhe dá capacidade para compreender os aspectos do 11 e como ele atinge sua vida, como ele modifica, como ele age em sua vida. E isso levará você a agir de modo correto com relação a ele e atingir o ponto que você quer em sua vida. Faça a consultoria e conheça mais a si mesmo. Faça a consultoria e conheça mais a si mesmo.